Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão no canal, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido. Te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui no canal, beleza? Compartilha com um amigo seu esse Copa Arrancadão maravilhinho aqui, beleza? O negócio é o seguinte, hoje Copa Arrancadão de sorteio, tá? A senhora só vai falar pra mim todos os ser-humaninhos que estão aqui com a gente, então se você não conhece o canal dela, vai lá, se inscreve, dá uma moral lá e bora pro vídeo, puxa a vinheta. Manos, é sem enrolação, beleza? É vim, vim, se vim roupa, tá? Você ganha 10 mil, se vim 10 mil você ganha 20, entendeu? Caralho, é isso mesmo. E se vim nízio? Hã? E se vim nízio? E se vim 20, é 20, tá? Vamos lá. Entendeu? Quem que é o primeiro, amor? É Arthur. Arthur, Arthur ganhou 10 mil, então você ganhou 20, viu Arthur? Caralho. Beleza? Vamos lá então, quem que é o próximo? O segundo é o Bruno Moreno. Bruno Moreno, não, Moreno. Vamos lá, Bruno Moreno. É S1 ou X99? É S1, viu? S1. É tração e motor original. NSX R1 1992. É aquele carro do Ayrton Senna. Com o Ayrton Senna. Com o Ayrton Senna. NSX, do chefe. Vamos lá, quem que é o próximo? Quem muda é o Davan. O Davan? Muda. Pera. Davan, vamos lá. Davan vai de van, que legal! Aí não, velho. Caramba, o Davan vai de van, gente. Van dura. Vai poder vender os alfaces lá, velho. Vai poder vender os alfaces, vender os tomates, tá ligado? Vai ficar tranquilo, mano. Dá pra fazer hortifruti é contigo agora. Beleza? Vamos lá então. Agora é o Manacura. O Forza tá de sacanagem. O Davan veio Davan, tá ligado? Quem que é o próximo? Mudado, talvez. Agora é o Manacura. Vintão, Manacura. Vintão. Tá bom? Não, vale o golfe, hein? Não vale o golfe, não, porque o golfe já veio ontem. Vamos lá. Quem que é o próximo? Agora é o Guima. Guima? Nossa senhora. Lotus Eleven 2009. É um fortíssimo candidato para a vaga de hoje. Lotus Eleven? Eleven 2009. Quem que é o próximo? É o Fuzete. 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 Fuzete vem de quê? De camisa de gola rolê amarela. Ganhou dezão. Dezão. É mais de rolê. É, você vai de rolê. Vamos ver o que você vai... Já tem dez já na conta, hein? Já tem dez. Nossa, cento e vinte mil, Fuzete. Não, peraí, o dez não era vinte? O dez não era vinte? Cento e trinta, então? Cento e trinta? É. Quando ganhou dez mil não era vinte? Não, cento e vinte. Cento e vinte. Eu já fiz a soma dos quadratinhos da hipotenusa. Vamos juntar aquele dez mil lá. Aí, moleque. Ah, tá cento e vinte. É. Oi? Quando ganha dez mil não é vinte? Não, mas ele não ganhou dez. Ele ganhou uma camisa, que é dez mil, que eu falei com seis, e depois ganhou cento e dez. É. Ah, uai, ganhou dez mil? Então, uai. Vamos lá, eu também acho, hein? Quem que é o próximo? O próximo é o Lázaro. Lázaro? Bora lá. Lá, desculpa. Lázaro veio dezão, dezão também. Veio um sapatinho, um sapatinho maravilhoso. Que princesa. É, vamos ver aqui. Acabou que agora quem sai com o moletom ganha um dinheirinho a mais, né? Vinte e cinco mil. Pensa frio. Vinte e cinco mil. Eu ia ter que ir antes, tá ligado? Eu não. Então, juntando... Juntando o sapatinho. Vinte e cinco mil, tá? Ó, que bosta. Que bosta, pois é. Quem que é o próximo? O próximo é um Microsoft. Microsoft? É. Meu esposo. Veio cinco mil, velho. Ô, que seu esposo, o quê? Eu tô aqui pra isso. Cinco mil, mano. Cinco mil era o quê mesmo? Que eu nem lembro. Roda de novo. Não. Que isso. É, ué. Acumula. É vinte mil, vinte mil. É vinte mil. Gente, é dez que é vinte, né, não? Tudo a menos de vinte é vinte. Ah, entendi. Então, vinte mil. Fazer o quê? Quem que é o próximo? O próximo é o Lala, o Mutley. O Mutley. Faça alguma coisa. E o Dick Hicks, cadê? Mano, vai vir ver seco. Vai vir ver seco. Ah, mano, olha isso, velho. Ah, meu Jesus, mano. Cento e vinte pau, velho. Ah, mano. Aconteceu tudo, né, velho? O que é isso? Eu tô cansado dessa vida só de roleta aqui. Sério? A roleta não vai com a minha cara, irmão. Ela não vai, tá ligado? Quantos mil pensam, Raico? Fala pra nós. Fala pra nós. Cento e vinte. Quem que é o próximo? Agora é o Roy. Ô, Roy. O Roy ganhou uma camisa bomberrosa. Joga dez mil já na cabeça dele aí. E agora vai vim cinco, quer ver? Vim seis, vim cinco. Ô, veio dois. Vintão, pô, tu, viu? Vinte não, né? É vinte, é vinte. Nossa, eu odeio pegar dinheiro, cara. É trinta? É vinte, pô, né, não? É dez, pô, não. Dez da roupa mais vinte que ele ganhou agora. Trinta mil. Sacanagem. Trinta mil? Sacanagem. Ele ainda ganhou mais que eu, pô. Sacana. Vamos lá, quem que é o próximo? Samuel. Aí, Samuel. Ai, senhor da glória. Pediu dez, veio dez, é vintão pra tu, então. Vixe malha. Ô, véi, a roleta tá dando moral pra nós agora, não, véi. É pô, não. Eu acho que podemos fazer leilão a próxima. É, quem que é o próximo? A mocinha do grupo, Senhora Soft. Mustang GT 1965. Usa a luz, rapaz. Eu já fui. Mustang GT 1965, o Coupé, tá? Então, acabou? Já. Acabou. Então, gente, eu vou ver o que eu vou comprar aqui, que eu tenho, eu tenho quanto? Carrepa curva, mano. Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo chateado. Violado? Não é só você, Maiko, eu também tô. Eu estou me sentindo campeão. Ô, eu posso pôr um biturbo nela? Pode. Pode. Pô, mano, 20 mil. Acho que eu achei um audiovisual interessante aqui. O que é que tem de 20 aqui, mano? Pode fazer, tipo, aqueles carros VRS e grades da Mitsubishi? Maiko, de 20 mil? Já sei que eu vou. Eu vou de Corrado VR6. Vou de Corrado. Ô, Maiko. Ah, mas é a tração dianteira, né? Ah. Com 20 mil você comprou a placa de vídeo. Pô, eu perco, eu perco. É, eu filtro. Pera aí, pera aí. Eu não comprei ainda, eu não comprei ainda. Eu acho que você já falou, hein, Zé? Não, eu falei, mas não comprei. Maiko, subaio, Maiko. Eu fui inteligente. Eu peguei a classificação lá com a tração traseira. Ô, o Zonda R pra mim tá gratuito. Eu acho que eu vou com ele. Aliás, olha como você fala com o dono, velho. Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de valcha. Eu vou de valcha o VX 220 Turbo. Vou turnar aqui, rapaziada. A gente já volta, tá? É, galerinha. Então vamos aqui, mano, pra esse copo arrancadão de roleta sinistra, tá ligado? Vamos ver o que que vai dar. E o Arthur e o Bruno Moreno já estão aqui apostos. Um de Acura NSX e o outro de 3000 GT. Não, GT, ó. Desculpa. Desculpa. Vamos lá e tal. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga na semifinal. E eu acho que o Bruno Moreno se... Dormiu de novo. Dormiu. Eu acho que ele deu um cochilaço ali. Menos que dormiu. Ele deu... Deu uma distância muito... É... E deu o Arthur. O Arthur de volta aí. O Arthur já ganhou aqui o copo arrancadão? Já, né? Ou não? Já chegou perto. Já chegou perto. Agora vamos... Agora vamos com o Davan, com a van e o... Davan com a van e o Fred manicure com o carro dele de fazer manicure. É, é isso mesmo. De fazer amanhã. Vamos lá. Preparados? One, two, three. Ruim a van, rapaz. Se liga. Ai, eu quero ligar. Nossa, eu achei que a van ganhava. Acabou o motor da van. Acabou o motor da van. A van deu uma iludida ali rápido, né, da van? É. Caramba, velho. Que sinistro. Só pra assustar, só. Só pra assustar. Agora temos Guima versus Fuzete. Fuzete tá aí, se gabando aí, porque ganhou quatro vezes de mim no copo arrancadão. Deixei. É, é de você, mas não sei se... Mano, alguém ganha do Fred, pelo amor de Deus. Oi, Fuzete. É de você, não sei se eu ganhei do Guima. Porra, eu tô de... Ah, foi de circuito, velho. Qual o tamanho do teu carro fez a potência? Vamos lá, então. Estão preparados? Eita, peraí. Tô. Tá, mas você tá na frente, né? Peraí, calma. Tá, 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 mas... Ah, mas tá roubando. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ah, já coração, ela vai em M5 lá. Rapaz... Vai, graças. Vai lá. Esse M6 aí foi. M6, M5, eu sei lá. É tanta bem-me dá. M6, M5. É. M6? O Guima foi tão retardado que ele podia ter passado, velho. E deu um ollie. Ele se jogou. Eu não sabia que ele ia pro modo foto. Quer ir de novo? Não, não, não. Não, não. Agora já é. Agora já é. Peraí, como assim que é de novo? Acho que ele vai apertar o modo foto de novo? De novo, é? Vamos lá. Eu e o Muntley, é isso? Bora, Muntley. Eu e o Muntley. Não, é o Lázaro. Ah, não. É eu e o Lázaro, desculpa. É eu e o Lázaro. Mas se quiser ir comigo tem problema, não. Não, bora lá. Eita, mano. Esse S2000 anda, viu? Conta aí. Mas o Carlos do Maio também, viu? Um, dois, três. O Carlos do Maio também anda muito, viu? Nossa. Que isso, velho? Falei? Nossa. É o VX220 da Adolchop. Ah, tá ligado aquele que tem motor de aço. É, o Lázaro? Nem vi a placa doido. Cadê? Nossa. É, não tem placa mesmo, não. É porque ele tá sem placa. Ah, entendi. Então, beleza. Note aí pra... Ô, Fuzete, é isso aqui que vocês vão enfrentar daqui a pouco. Eu não sabe tanto que arranca a MC com o Muntley. O cara vai de mustangue, Rói. Ué? Fuzete. Fuzete. Fuzete, é do lado de cá, viu? Fuzete, você tá do lado errado. Não, não. Eu vim aqui, pô. Que isso aí? Não. Engana o tempo. Não, você tá... Eu vou com o Arthur, não quero saber, não. É. Vamos lá, então. Muntley versus Rói. Eita, nossa senhora. Valendo vaga, hein? Tá lindo, hein, Zé? Tá, tá lindo. Vamos lá. Um, dois, três. Eita, rapaz. Tá lindo igual o Muntley. A BM se tornando... Nossa. A BM se tornando algo... Tem que falar o mesmo do mustangue, velho? Eita, velho. Fala, não. Fala, não. Fala, não. Quase, velho. Quase que ele pegou você, Rói. Passei. Não, não passou, não. Passou, não, Muntley. Passou, não, Muntley. Querer ganhar no Gritos, né? Eu acho que eu não passei, Zé? Agora, minha digníssima esposa, a senhora Soft contra Samuel. Vamos ver o que que pega, hein? Eita. Ele pegou um 4x4, hein, Samuel? Tu é ruim, hein? Mas lembra do bagulho. O Samuel chega na final, mas não ganha. Não ganha. É, engraçadinho. Pode ser ganhar de mim, Samuel, mas você não ganha. Um, dois, três. Ai, já, coração. É Mustang, vem junto. O Paia, velho, é que ela tá numa automática. Cada troca dela, cada troca dela, ele vai ganhando mais velocidade. É. Tem o que fazer, é. Minha digníssima esposa tem que aprender o manual. Hashtag senhora Soft manual, gente. Vamos lá. Olha que agora. Clica lá no menu, coloca o manual. É, depois dessa eu trocava agora. Vamos lá. Arthur valendo a vaga na final. Arthur versus Bruno Moreno. Não, versus eu. É, versus Fred? Bruno Moreno já foi sem atescado. Por que o Bruno Moreno tá do lado aqui dos ganhadores, então? Tá perdidão. Tá perdidão na Nice. Vai lá, Arthur. Ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou a derrota. Foi doideira. E aí, Fred? Você tá preparado pra tomar a bingo? Acho que esse GTO vai passar no seu serol. Você é um amigo bom, viu? Mano, ô Fred, mas eu acho que vai ser fininho. Um serol fininho, assim. Vai catar ali em rabiola você puxando. Vamos lá. Não vai nem ver. Não vai nem ver. Um, dois, três. Nossa, lá. É fato por fato ali, né? Eu fico. GTO anda demais. É uma traseira. Não é... É o 3.000... Não, o 3.000 GT também. Não é o 3.000 GT, pode cobrir. É. E benga. E Fred bengou. Tomou benga. Bengou não. Tomou benga. Agora é quem? Você e o Fuzete de novo. Eita. Vamos lá. Agora eu racha. Uma hora essa porra vai dar errado. Vamos lá. Fuzete toda vez, né? Conta aí. Um, dois, três. Você era só que não sabia que você queria contar. Vou botar bando você. Vai amor. Isso. Toma Fuzete. Não ia nem falar nada não, mas toma Fuzete. Pera aí. É porque das outras quatro vezes que ele ganhou do Michael, ele esqueceu de avisar que era um racha. Não queria falar não, mas toma Fuzete. Tá meio pé, vem meio pé só. Só pra dar a chance dele. Ganhar cinco minutos em seguida é muita humilhação, velho. Ainda mais pro dono do final. Eu não tô falando nada. O Fuzete tá se achando demais. É, tá. Tá. Eu não tô falando nada. Eu tô caladinho aqui, velho. Como é que eu falei? É, eu tô caladinho. Como é que eu vou fazer um plano de vida dele e acabar com o Fuzete? É, não esquenta a cabeça, não. Tô aqui caladinho na minha. Só escutando. Vamos lá, então. É, quem passou pra final mesmo? Ah, pera aí. Oi, Samuel. É, fui eu, né? Então, tá beleza. Uai. Não, é só pra saber mesmo, que o Fuzete ainda tá falando. É, não ganhou quatro vezes, mas tá valendo é agora, né, Fuzete? Ah, uma porra. Vamos lá, então. Um, dois, três. Valendo vaga na final. Quem que vai, Samuel? Oi, o Samuel, o Samuel, o Samuel, o Samuel, o Samuel, o Samuel. O Samuel é aquele famoso nadador de praia, tá ligado? Ele nunca vai ganhar. É, ele nada, 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 e morre na praia, tá ligado? E nada, 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 nada. Isso, enquanto ele chega na praia. Morre no raso, morre no raso. É, morre no raso. É, rapaz, eu vou encarar que é 3.000 GT agora, e aquele carro do Roy, meu Deus do céu. Eu acho que dá tu, eu acho que dá tu. Eu também acho, não, Fih. Eu acho que o Roy roubou, eu acho que o Roy roubou, velho. Mas entre o 3.000 GT e o Roy, o Roy, o Roy, o Roy, o Roy. Ô, véi, eu tô com um dos carros mais baratos aqui, não é possível. Vamo lá, conta aí. 21.000, 1, 2, 3. Quanto são? Ah, véi. Deixa eu ir com a primeira marcha, véi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá buscando aí, eu acho. Não, 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 não. Esse GTO tá andando demais, véi. Fiquei em segundo, mano. Ah, mesmo. Caramba, véi. Ficou na frente do Samuel. Ah, não, Samuel. Pô, Samuel, os caras tão gastando você aí, Samuel. Tá achando que você é sabonete, Samuel. Sacanagem. Mano, deixa o seu like aí. Breve eu vou ganhar essa Copa. Eu já ganhei muito, mano. Eu tô tranquilo, eu tô suave. Eu já ganhei muito essa Copa arrancadão aqui. Agora eu tenho que dar oportunidade pra esses meninos, tá ligado? A senhora tá tendo oportunidade pra dentro do começo do jogo, tá ligado? Não, porque, porque, é, não. Sem parar pra analisar, véi, eu já ganhei esse Copa arrancadão pra caramba também, véi. Eu só parti. Ah, o Guima é só pra ganhar seu, o Guima. Você nunca ganhou, o Guima? Não, eu só parti, o Guima. Nunca, nada. Meu Deus, tadinho, véi. Fuzete, você já ganhou, Fuzete? Não, eu sou novo, né, pô? Então por que você tá aí ainda falando merda aí? Eu tô ganhando de você. Eu tô ganhando de você. Ai, gente, o Fuzete nunca ganhou um Copa arrancadão e tá aqui mexendo meu saco, véi. Por que você tá falando, tem um M ali, né? Ah, a minha é? Não é o nada, 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 nada. Não, eu queria falar nada não, mas a minha é um M também. É, é, é. É um M, então. Ah, um M é um M, aqui é aqui, cara. Mano, vamo lá então. Beijo, falô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.